E desce com meu swingão, e quebre com meu swingão E desce com meu swingão, e quebre com meu swingão O iPhone no suporte ela avistou Fizou no cabelinho do menor Passou cinco minutos, ele arrastou Mexeu com os pitbull, é um papo só Então vai descendo no talento, sarvote Pode vir novinha, tá cabecito e não para Cheia de tesão, tu quer fazer sentada forte Se você deixar, eu vou te dar uma mamãe Então firma, firma, sinta e costa Tu fica de quatro, bota, bota Papo reto, mina, eu vou te fazer uma proposta, papo reto Caiu no meu papel Caiu no meu papel Caiu o bagulho, o flow Nós bota, bota, tu Soca, soca, tu Caiu no meu papel Caiu no meu papel Aí o bagulho, o flow Nós bota, bota, tu Bota, soca, bota, tu Puxa a brigadeira, DJ boy Vem com a turma da brigadeira O iPhone no suporte, ela avistou Pisou no cabelinho do menor Passou cinco minutos, ele arrastou Mexeu com os pitbull, é um papo só Então vai descendo no talento, o sarvote Pode, pode vir na vinha da capacita e não para Cheia de tesão, tu quer fazer sentada forte Se você deixar, eu vou te dar uma mamãe Então firma, firma, sinta e costa Tu fica de quatro, bota, bota Papo reto, mina, eu vou te fazer uma proposta, papo reto Caiu no meu papel Caiu no meu papel Aí o bagulho, o flow Nós bota, bota, tu Soca, soca, tu Caiu no meu papel Aí o bagulho, o flow Nós bota, bota, tu Bota, soca, bota, tu Vem com a turma da bregadeira Pregadeira